Quem me vê Não há mais dinheiro se acaba Onde toda estrela é você Vem me botar a escondida No céu que já não cabe Paixão Juntos, mamada, bem bem Pois sou que ele ida Nasceram que eu me vencer Vem me juntar Conta com o regional Quem me decide É o coração Onde será Quem me vê Onde será Quem me vê Quem me vê Onde será Quem me vê Onde será Pois é que o dia se torneia Muito mais o que deveria Enquanto a noite é de regresso Você briga por qualquer motivo Com o pé que tem a vontade De cabelo 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 E o meu 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 Vamos lá, vamos lá Por que? Agora eu tô linda Não posso? Não posso? Agora eu tô linda Na sua Belina Não posso? Eu tô lindos Se lindos �� Verapas Caride A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL